O Sporting vive um momento muito difícil, com resultados esportivos muito fracos e com grande desânimo em todos os sócios e em todos os Sportingistas. Penso que estas eleições do dia 23 de março vão ser muito importantes para escolher um novo líder para o Sporting, para poder retirar o Sporting do abismo em que ele neste momento se encontra. Conheço o Bruno Carvalho, reconheço nele excelentes qualidades de liderança, de competência, de energia incansável e julgo que será um excelente Presidente para o Sporting Clube de Portugal. Por isso aceitei o convite que ele me dirigiu para integrar as suas listas, sendo candidato a Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar. O Bruno Carvalho tem uma boa equipa, pessoas experientes, pessoas credíveis, pessoas de diferentes gerações, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas com diferentes perfis, com credos firmados na sociedade e que todas estão imbuídas do mesmo espírito de salvar o Sporting e de lançar o Sporting num futuro melhor que bem precisa. O Sporting para nós, todos sabemos, é imortal. E, portanto, acreditamos que o Sporting vai ter uma solução e acreditamos que essa solução passará pela lista do Bruno Carvalho. Também esta lista oferece ideias. Basta ler o programa, que tem mais de 120 medidas para perceber que é Bruno Carvalho que tem ideias capazes de retirar o clube deste abismo em que ele se encontra. Também há novos métodos que vão ser sugeridos, maior transparência e maior rigor. Como quem dá a Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, também prometo que, da minha parte, contribuirei para esse maior rigor e essa transparência que todos os Sportingistas desejam no que respeito às contas do clube e no que respeito à fiscalização das políticas do clube. Portanto, contamos consigo, contamos com o seu voto na lista B.